Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira e hoje a gente vai falar como é fácil adquirir um imóvel na modalidade de emprego e construção. Vou te passar aqui todos os passos que são necessários para você chegar à entrega da chave. O primeiro passo é você entrar em contato conosco e nos apresentar essa documentação que vai aparecer na tela. Feito esse envio dessa documentação, a gente vai fazer a aprovação, que pode durar até 24 horas, junto com a Caixa Econômica Federal. Tendo seu crédito aprovado, essa equipe que eu vou te apresentar agora faz o contrato. Com esse contrato pré-definido, nós vamos para a escolha do lote, a gente vai escolher um lote dentro do valor. E aí a gente vai fazer também a parte de engenharia. Esse time que está à sua disposição vai criar o seu projeto de engenharia. Com esse time executando o seu projeto de engenharia, a documentação será enviada pela prefeitura para sair do seu avalado de construção. Saindo do seu avalado de construção, esse time, que eu vou te apresentar agora, envia para a Caixa Econômica Federal toda a sua documentação que você possa assinar. Após você assinar o contrato para a Caixa Econômica Federal, distribuídas as medições da sua casa de seis ou oito medições, do qual você faz as cartas de cheque, e aí sim, inicia a sua construção. A primeira etapa da construção é exatamente a essa altura que eu vou te mostrar hoje. Quando chega nesse momento aí, o dinheiro é disponibilizado na sua conta e você repassa para a Construtora União. Isso vai acontecer oito meses em uma casa de até 70 metros quadrados. Todo esse processo é do princípio até a entrega da chave, feito com o acompanhamento dos nossos profissionais. Se você gostou e quer adquirir a sua casa própria, a Construtora União dá a sua construção. Construtora União. Você sonha. Nós é a gente. E aí E aí E aí E aí